Música Parlamentares vão solicitar que a mesa diretora da Alerj publique o requerimento de abertura de uma CPI para investigar as mortes de jovens negros no estado O pedido foi feito por moradores de comunidades que participaram de uma audiência pública com representantes de quatro comissões da Assembleia 111, essa foi a quantidade de tiros disparados por policiais contra o carro em que estava o filho de 16 anos de Jorge Roberto Lima e Penha Outros quatro jovens morreram nessa ação policial que aconteceu em Costa Barros, subúrbio do Rio, em 2015 Meu pai, eu vou laxar, meus colegas, só o palaxar, eu levei cinco jovens no portão A meia-pomba tem no carro, vocês não de rodem, desceram, eu vou laxar, rodaram com o ardeirão Na volta de casa, duas quadras de casa, obedeceram a uma hora de parada Pararam o carro, acenderam o zão, falam que era morador E o carro foi efetuado sem ter uns disparos O filho de Jorge entrou para a triste estatística que aponta que homens, jovens e negros São as principais vítimas de mortes violentas no país Segundo o Atlas da Violência 2017 do IPEA, a cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 71 são negras Como mudar essa realidade? Para Ana Paula de Oliveira, do grupo Mães de Manguinhos, a mudança passa pelo afastamento de policiais que respondam por homicídios Esses policiais, eles têm total certeza da impunidade Eles acreditam que podem entrar nas favelas e tirar a vida das pessoas Já para o representante do movimento popular de favelas, são necessárias políticas públicas Para levar mais saúde, educação e cultura para as comunidades Nós temos que discutir educação, saúde, cultura Então tudo isso que é necessário, é um tripé Isso que é necessário para a nossa, não é nessa sobrevivência não É o nosso desenvolvimento, isso não é aplicado A representante da Subsecretaria Estadual de Educação, Valorização e Prevenção Informou que em agosto foi criado um protocolo para as operações policiais E que o objetivo principal é preservar a vida de todos Ele foi acordado num grupo de trabalho especial Com o alto comando da Polícia Militar, Polícia Civil, Secretaria de Segurança Dentre outros subsecretários e autoridades Ele foi pensado para ser um passo a passo de como acontecem as operações policiais no Rio de Janeiro O início desse ato do secretário, que é uma resolução que vira o protocolo O início dele, o que é primordial, o que foi dentro da secretaria comum, uma coisa muito importante É a preservação da vida e dos direitos humanos Os presidentes das comissões de habitação e direitos humanos destacaram outras medidas legislativas Para ajudar a diminuir a morte da juventude negra Nós saímos daqui dessa audiência com a criação de um fórum permanente Para discutir a política urbana dentro das nossas favelas com esse foco O foco do extermínio hoje é da nossa juventude, da nossa população negra, das nossas mulheres negras É preciso que a gente tenha o relatório da CPI dos autos de resistência aprovado Para que as medidas sejam cumpridas É preciso que a gente tenha uma ouvidoria da polícia mais eficaz Para que a gente consiga fazer com que esses abusos, os erros Possam chegar e gerar um conserto dessas ações Na quarta-feira, os parlamentares aprovaram as contas do governo do Estado relativas a 2016 Acompanhe as propostas analisadas com Natália Alves Nesta quarta-feira, os parlamentares discutiram o projeto dos deputados Rosenberg e Reis Edson Albertacci e Marta Rocha Que garante que policiais civis e militares possam adquirir armas de fogo Com isenção de ICMS para uso fora do serviço O agente deverá ter autorização para o porte O projeto recebeu nove emendas É bom lembrar que já faleceram 102 policiais militares Todas as vezes que nós questionamos a Secretaria de Segurança A Secretaria de Segurança diz que esses policiais morreram na folga É bom lembrar que ao contrário do policial civil O policial militar não tem uma arma acautelada consigo Então quando ele termina o seu serviço Ele tem que devolver a arma que ele está usando E a gente só quer com esse projeto Que o policial não tenha que pagar o ICMS Os deputados votaram o projeto de decreto legislativo da Comissão de Orçamento Que aprova as contas do governador Luiz Fernando Pesão E do vice-governador Francisco Dornelles Relativas a 2016 Em maio, o Tribunal de Contas do Estado Recomendou a reprovação das contas Apontando irregularidades como repasse do orçamento Para a área de saúde inferior aos 12% Como é previsto na Constituição Federal E o descumprimento da regra Que destina a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado A Faperge 2% das receitas tributárias líquidas Por 43 votos a 21 As contas foram aprovadas Não passa, sob o ponto de vista contábil Em nenhum dos requisitos exigidos Pela Constituição Federal Pela Constituição do Estado Pela Lei de Responsabilidade Fiscal Além do mais, já contava com o voto inédito Do Tribunal de Contas Pela rejeição Foi um ano totalmente atípico Um ano em que você teve dificuldade de arrecadação E que quando você arrecadou o dinheiro Foi sequestrado, o dinheiro foi arrestado Você não teve como aplicar Então, a própria lei Que foi aprovada agora A medida provisória A Lei Complementar 159 Que faz o regime de recuperação fiscal Ela suspende alguns mecanismos Em especial o artigo 42 Da Lei de Responsabilidade Fiscal Então foi tudo atípico Na hora que o governo tiver dinheiro Não aplicar os percentuais constitucionais previstos Aí a gente leva a discussão para outro patamar Também na pauta A proposta dos deputados Bebeto e Dionísio Lins Que proíbe a venda de cerol E da chamada linha chilena A proibição da venda Se estende a qualquer outro produto Utilizado para soltar pipas Que possuam elementos cortantes Quem descumprir a lei Terá que pagar multa de mil reais Em caso de reincidência O valor será multiplicado por 10 O projeto foi aprovado E segue para a sanção do governador Essa linha mata Essa linha Se pegar um pescoço Vai matar a pessoa Já existe hoje Algumas prevenções em motocicletas Como antenas Mas essa linha continua A ser vendida clandestinamente A deputada Tia Ju Quer que o mês de outubro Seja destinado a conscientização E valorização dos direitos dos idosos O objetivo é orientar E divulgar a importância Do cumprimento do estatuto do idoso O projeto foi aprovado E segue para análise do governador Já o deputado Figueiredo Quer que a última semana de outubro Seja utilizada para a conscientização Combate e prevenção da depressão A proposta tem a finalidade De promover campanhas educacionais Debates, palestras Além de incentivar a procura Por tratamento O projeto foi aprovado E segue para sanção do governo O deputado Luiz Martins Pretende criar no estado Um programa de reciclagem do coco verde O programa deverá garantir O acesso às linhas de crédito Para investimentos em maquinário Para as cooperativas Que farão a reciclagem A fibra da casca do coco Pode ser usada, por exemplo Para a fabricação de estofado De automóveis E coberturas para a proteção do solo O projeto foi aprovado Em primeira discussão Há um consumo muito grande Hoje de coco natural Nas praias do Rio de Janeiro Principalmente no estado Que melhora a qualidade de vida Só que Onde vai a destinação desse coco É um grande problema Eu acho que a reciclagem É o caminho A presidente da frente parlamentar De combate ao câncer Deputada Ana Paula Rechuan Vai apresentar uma indicação Legislativa Para que o governo do estado Firme parceria Com as secretarias municipais De saúde O objetivo é garantir O diagnóstico precoce Do câncer infanto-juvenil O tema foi debatido Durante a audiência pública Na Alerje O câncer é hoje A segunda principal causa De mortes De crianças e adolescentes Entre 5 e 19 anos de idade Ficando atrás apenas Dos acidentes A prevenção E o diagnóstico precoce São desafios para o futuro A representante do Instituto Ronald McDonald Disse que nos últimos Oito anos Vem trabalhando Na capacitação De profissionais Da rede de saúde Para a detecção Precoce da doença Desde 2008 14 estados 202 municípios E 20 mil profissionais Foram alcançados O programa Diagnóstico Precoce Atendeu a quase 4 milhões de crianças E jovens Entre 0 e 19 anos Com investimento De aproximadamente 6 milhões de reais No Rio 3 mil e 20 profissionais Foram capacitados A ideia agora É fazer parceria Com o Estado E os municípios Para expandir o programa Esse programa Ele visa levar Informações a respeito Do câncer Infanto-juvenil Para os profissionais Da atenção básica Mas não se limita a isso Também pretende Contribuir Para a organização Da rede Porque se a criança É identificada Precocemente Ela também precisa Ser encaminhada Mais rápido Para o serviço Especializado Para essa hematologista Pediátrica Nenhum hospital No Rio de Janeiro Está adequado Para o tratamento Do câncer Infanto-juvenil Segundo Soraya Rouchnol São necessárias Ações conjuntas Para resolver o problema A gente tem que ir Do início ao fim da linha Não adianta a gente Fazer o diagnóstico E não ter uma qualificação Não ter hospitais Capacitados Com recursos Com profissionais Bem treinados Experientes Para atender ao paciente Porque nadar, nadar E literalmente Morrer na praia A gente quer ver As nossas crianças curadas E a gente não quer Lutar em vão Para a presidente Da frente parlamentar De combate ao câncer Deputada Ana Paula Rechouan É preciso união Entre o governo do estado E os municípios Para o enfrentamento Ao câncer Infanto-juvenil A parlamentar Vai apresentar Uma indicação Legislativa Com essa proposta Ainda é que isso Chegue ao secretário De saúde do estado E que nós possamos Construir o secretário Junto com cada secretário Municipal Uma coparticipação Nesse trabalho Onde cada um Terá o seu papel Que começa Na capacitação Dos agentes de saúde Dos médicos Que atendem lá na base Na prevenção Até os pediatras Que atendem Nos prontos-socorros Para que eles Possam detectar Precocemente Um câncer Em uma criança Para que nós Possamos ter Um resultado final Bom Uma qualidade De atendimento Adequada E veja agora Como foram as votações No plenário Na quinta-feira Os parlamentares Aprovaram proposta Dos deputados Carlos Mink E Wagner Montes Que altera a lei Que criou o livro De reclamações Para consumidores Nos estabelecimentos De fornecimento De bens Ou prestação De serviços Um dos artigos Desta lei Obriga o fornecedor Ou comerciante A entregar Uma cópia Do livro Mensalmente Ao PROCON Na capital do estado Os parlamentares Querem permitir Que o livro Seja entregue No posto Do PROCON De cada cidade Outra mudança Foi no prazo Para que cada empresa Se adeque à lei O texto recebeu Três emendas E retornou As comissões O objetivo da lei Era boa Mas criou Um problema Para os comerciantes De Petrópolis Volta Redonda E enviou o Rio de Janeiro Para trazer o livro Das reclamações E agora entrou Uma emenda Também boa Do Luiz Paulo Que permite fazer Tudo isso Também pela internet Então vai melhorar Os clubes de futebol Que tiverem casos De discriminação Praticados pelas torcidas Vão sofrer Penalidades administrativas O projeto Dos deputados Eugênio Mendes Luiz Martins E do deputado Licenciado Tiago Pampolha Determina que Qualquer tipo De preconceito De raça Religião Ou procedência nacional Seja punido Caso o clube Não tome providências Em relação aos torcedores A multa pode chegar A 155 mil reais A matéria foi aprovada E segue para a sanção Do governador É mais um instrumento Na luta Contra o racismo Esse crime Inaceitável Este ato Que agride a sociedade Como um todo Mas que infelizmente Tem se repetido Várias vezes Em vários ambientes Inclusive naquele Onde não deveria acontecer Que é O estádio De futebol Já o deputado André Siciliano Pede que o Cais Do Valongo Na zona portuária Do Rio Seja declarado Patrimônio Histórico E Cultural Do Estado O objetivo É preservar O sítio arqueológico Onde os africanos Escravizados Desembarcavam Dos navios Que chegavam ao Brasil O projeto Foi aprovado E precisa passar Por mais uma votação Em plenário É sempre bom lembrar Que esse projeto É de 2013 E ainda No ano de 2017 A Unesco Tombou o Cais Do Valongo Já como patrimônio Da humanidade Então A gente pensou antes Mas vamos chegar Um pouquinho atrasados Não tem problema O importante Que a gente possa Relembrar Da porta de entrada Ali Para que aquilo Não volte mais a acontecer E para a gente relembrar Esse período triste Da história do Brasil Recebeu uma emenda Proposta do deputado Marcos Miller Que cria o cartão Do deficiente físico No parlamentar Quer garantir Que pessoas Com doenças Degenerativas Que não são aparentes Não passem Por constrangimentos O documento Deverá ser emitido Pelo DETRAN Após a apresentação Do laudo médico Que ateste A deficiência Além da carteira De identidade E comprovante De residência Clínicas e hospitais Podem ser obrigados A divulgar informações Profissionais E o currículo Dos médicos Que trabalham Nesses locais O projeto Da deputada Marta Rocha Solicita Que os dados Devem ser afixados Em locais visíveis Com foto do profissional Nome completo Número do CRM Situação funcional E a especialidade E quais os cursos O médico concluiu A multa pelo descumprimento Chega a 3 mil reais O texto foi aprovado Em primeira discussão É natural Que uma pessoa Que procura Um hospital Uma clínica Saiba Qual é O tipo De qualificação Que aquele Profissional Da medicina Tem Até Para se for o caso Buscar uma outra Qualificação Claro que a gente Valoriza O médico Que é clínica Geral Claro que a gente Valoriza O especialista Esse projeto Não é para Conduzir os médicos A terem especialidade Esta semana A Lerge Concedeu o título De cidadão Fluminense Para o sírio Mohamed Ali Abidamot O imigrante Veio para o Brasil Há cerca de 3 anos Para fugir da violência Do Estado Islâmico No Egito País onde vivia Desde os 3 anos De idade Sírio de nascimento E egípcio de coração Ele se estabeleceu No Rio de Janeiro E hoje trabalha Vendendo salgados árabes No bairro de Copacabana No dia 28 de julho Deste ano Mohamed Ali Foi agredido Verbalmente E ameaçado Com pedaços de madeira Quando vendia esfirras Numa esquina De Copacabana Um vídeo da confusão Foi publicado Nas redes sociais Para denunciar Para agressão A um refugiado E o caso Ganhou grande repercussão Nacional O ataque xenófobo Partiu de um homem Não identificado E a polícia Suspeita que ele Possa ter envolvimento Com a máfia Dos ambulantes Mohamed foi impedido De ficar no local E entre outras ofensas Foi chamado De homem bomba Eu me senti Não medo Eu me senti E me senti Como Meu Deus Foi a primeira vez Nunca faz problema Para mim 13 anos aqui Nunca faz problema Pelo amor de Deus Eu digo O que é isso? Por que você tem que dizer isso? E esse cara Bateu meu carro Ele não Bateu meu carro O carro você pode Fixar Mas a felicidade Você não pode fixar É fácil Entendeu? Ele broke Minha felicidade A iniciativa A iniciativa da homenagem Foi do deputado Anderson Nogueira Para ele É fundamental Levantar o debate Sobre as políticas Para os refugiados E estrangeiros Não é uma homenagem Apenas ao Mohamed Ou pelo fato Que lhe ocorreu Mas é acima de tudo Uma mensagem Do estado do Rio de Janeiro E de todo o povo brasileiro De que esse país É um país acolhedor E que todo tipo De xenofobia Será combatido Com veemência A Lei Federal 9.474 De 1997 Define o conceito De pessoa refugiada E as políticas De acolhimento Aos solicitantes De refúgio A Arquidiocese Do Rio de Janeiro Tem um programa De assistência E atendimento A refugiados Através do projeto Pares Cáritas Coordenadora Do setor De integração local Participou Da solenidade A gente tem Cadastrado Na Cáritas Cerca de 7 mil pessoas Vivendo no Rio de Janeiro Como solicitantes De refúgio E refugiados E a principal dificuldade Deles é efetivar Essa integração É conseguir um trabalho Conseguir Recomeçar a vida Aqui no Brasil Ao fim da cerimônia Mohamed Ali Recebeu o título De cidadão fluminense Das mãos Do deputado Anderson Nogueira Além do mestre sala E da porta bandeira Da portela O enredo Da escola de samba De Madureira Para o carnaval Do ano que vem Trata do tema Dos refugiados Mohamed Ainda recebeu O convite Para participar Do desfile Da portela O Alerje Revista Fica por aqui Você pode acompanhar A programação Também em nosso site E pelas redes sociais TV Alerje O canal do povo fluminense E aí O alerje Revista O alerje Revista